E aí galera, beleza? Olha que maravilha o trenzinho lá O galera tá fazendo esse vídeo aqui porque Esse dia o pessoal me pediu pra gravar como é que eram os lugares aí de futebol Pelada, que o pessoal joga Isso aqui é um campo público, ó É onde o pessoal Vem final de semana bater uma bolinha É de graça, não paga nada Não tem portão, não tem muro Não tem cerca E é bem cuidado aí, ó O próprio estado, o governo no caso, cuida E mantém a manutenção do campinho de futebol Eu sei que foge um pouquinho aí da Do costumeiro, mas é uma realidade Que eu gosto de mostrar Eu já falei pra vocês, sempre que eu achar alguma coisa bastante curiosa E interessante Eu vou mostrar pra vocês aí Então, vocês estão vendo aí, não tem Não tem muro Não tem cerca, é público Qualquer pessoal, o menino acabou de chegar ali Pegou a bola, vai jogar, não paga nada É O pessoal vem aqui, brinca, solta cachorro Lá tem um trenzinho lá Que passa, vocês estão vendo lá no fundo Ele acabou de passar aqui na frente, ó Que dá a volta aí nos parques e tal Pro pessoal brincar Então isso aqui é uma praça desportiva De coisa pra pública Pro pessoal vir jogar bola, brincar E não paga nada Aqui pertinho da cidade de Morgens, na Suíça Do ladinho de Lausanne Lá naquele outro lado, vocês estão vendo as montanhas lá É a França E isso aqui é um campo público Tem lá outras pistas pra outras modalidades Tem lá um São dois, três, quatro Quatro, cinco campos aqui que tem no mesmo lugar E público pra todo mundo brincar e jogar E não paga nada E mantido pelo estado Bem arvoreado, bem bonito Tudo bem cuidadinho Hoje tá um dia bonito Sol, domingo Acho que é dia 21, né? 20 de agosto 21 de agosto E é um lugar bacana pra gente vir passear No domingo Pessoal vem aí Abre uma garrafinha de vinho Fica tomando as praças Vem fazer o seu O seu cooper Pra ficar com o cooper feito Cooper Cooper feito, né? Pra ficar com o cooper feito É, pra fazer corrida Andar Aí, ó Pessoal vem aí Chico, bacanizado, né? Tudo organizinho Olha a graminha que bonita Bem cortadinha Paradinha Dá gosto Brincar aí com a bola, hein? Ó, o pessoal fazendo a corridinha ali É público, hein? Não tem muro Não paga nada É grátis Mais uma curiosidade da Suíça aí Se você é um fera Dá um joinha aí no vídeo Pra você conhecendo um pouco desse país Que até então A gente não conhecia Valeu, galera Um abraço Dá um joinha no vídeo Compartilha Fique atento Sempre que tiver alguma curiosidade Eu vou estar postando pra vocês Até eu voltar a trabalhar com o caminhão Vou estar filmando Essas curiosidades aí Valeu? Tchau